Olá pessoal, tudo bem? Estou finalizando a edição do nosso próximo vídeo. Hoje eu quero ensinar para vocês como fazer um arroz temperado, bem soltinho e saboroso. Aqui no canal nós já gravamos muitas receitas de arroz, que eu vou deixar em cima no card, mas esse é um arroz bem soltinho, temperado, uma delícia. Quer aprender? Então fica aqui comigo, porque o vídeo já vai começar. Agora eu vou passar para vocês os ingredientes que nós vamos precisar para este arroz. Primeiro passo, peguei a nossa panela, vamos acrescentar um fiozinho de azeite ou óleo. O óleo esquentou, vamos acrescentar a cebola. E agora o alho para refogar. Pronto, agora nós vamos refogar a cebola juntamente com o alho. Vamos acrescentar a cebola juntamente com a cebola juntamente com a cebola juntamente com o alho. E agora temos o nosso arroz lavado. Esse arroz é parbolizado. Para o nosso arroz ficar ainda mais saboroso, você pode acrescentar uma colher de sobremesa de caldo de galinha ou um tablete. Acrescente o sal. Vamos acrescentar água para dar andamento ao cozimento do nosso arroz. Agora sim, vamos aguardar o cozimento do nosso arroz por volta de 20 a 25 minutos no fogo médio. O nosso arroz está ficando lindo. Está na hora de acrescentarmos coentro ou cheiro verde. Misturar tudo novamente para dar um sabor especial ao nosso arroz. Após 25 minutos, o nosso arroz ficou pronto. Agora nós vamos colocar em um refratário. Peguei o nosso arroz. Olha só como ele ficou soltinho. Agora nós vamos colocar aqui no nosso refratário um prato presente da minha mãe. E agora é só correr para o abraço. Vamos colocar o almoço da turminha. Beijo! E aí? Uma delícia, não é? Se você gostou, compartilha essa dica. Se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Fui! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!